É família, todo ciclo tem um fim E parece que hoje se despediremos do maior ídolo do Ferro VFC Para a tristeza dos inscritos e a alegria do Casagrande que só sabe falar mal do Neymar E aí eu tô feliz, se você for se despedir dele, eu tô feliz Então vocês sabem que o FC Mobile tá atualizando, vai vir cartas novas E a gente precisa reciclar as cartas antigas Então precisamos de um novo craque para o Ferro VFC Será que vamos buscar a carta lendária do Hendrick? Ou vamos em busca de um Pelé Prime? Ou até mesmo do Bob Charlton, o ídolo do Hendrick Tudo vai se esclarecer hoje É família, eu realmente tô falido aqui no jogo Eu já gastei todas as minhas finanças e ainda não consegui montar o time dos sonhos E eu também já gastei uma nota nesses pacotes e nunca tiro nada de bom né cara Tá aqui Ronaldo Fenômeno, Buscas, Vieirinha, Dauglish Só faltou o Bob Charlton né, o ídolo do Hendrick Não consigo tirar nada meu amigo É capaz de eu abrir esse pack aqui e vir o Yuri Alberto pra mim Mas não vem um jogador que preste E é por isso que hoje a gente vai fazer o Lata Velha aqui na conta do Rafão Loucura bicho, a gente vai reformar essa conta do Rafão Mas que porcaria de imitação do Luciano Huck De lei né, vamos dar um dinheirinho aqui pra EA Sports Vou comprar só o básico aqui mano Hoje eu vou dar uma de Mukirana Não vou gastar muito no meu time Porque eu sei que tá vindo aí uma levada aí de packs novos Então eu quero fazer um pack opening com outros pacotes Esse aqui, esse aqui eu não gasto mais um centavo nele porque não vem nada Casagrande, isso aqui tá quieto e manguiçado Casagrande Jogar o catimba ali não vem nada Casagrande Jogar o catimba, a gente não tira nem o Flávio Casagrande nesse pacote É até difícil Ah, pelo amor de Deus, eu não gasto mais um centavo nisso aqui Nem o Bob Charlton eu tiro meu irmão Por isso que eu vou ensinar vocês com 700 FIFA Points a fazer o time perfeito Primeiramente você vai precisar ter uma carta do Neymar 0KM Que seja negociável Esse meu Neymar é negociável Aí o que eu vou fazer com esse Neymar? Eu vou transferir o treino dele para o Dani Omo Que vai ser o meu novo meio intermediário Nossa mano, mas trocar o Neymar por Dani Omo Pode ser a carta mais rapada É uma coisa que não soa bem né cara Então vamos ter aqui que comprar né Transferência de treino Mano, tá complicado também nesse FIFA Mobile Tudo você tem que comprar Você vai dar um peido, você tem que pagar pro jogo Só que devia ser de graça Tá bom, Neymarzinho, me perdoe Neymar Eu tô dando todas as habilidades do Neymar Pro Dani Omo Eu vou ser extremamente criticado nos comentários Por essa troca Que eu nem sei se tá valendo a pena Olha só cara, que dó do Neymar mano Depenamos nosso Neymar Nossa cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mano, e esse Neymar tem muita barra de energia aqui Pra gastar nele cara Vamos dar mais um pouco aqui pro Walker Vemos aí Mais um pouco do DNA de habilidades do Neymar Para o Walker Agora dá um pouco da habilidade do Neymar também pro Rodri Estamos dando a habilidade do Neymar pra todo mundo cara Eu não tô vendendo o Neymar Eu tô colocando um pouquinho de Neymar Do futebol alegre em cada jogador Esse Zidane, essa carta aqui tá bem ultrapassada também E o resto eu vou transferir pro Valverde Só pra deixar o treino aqui né Depois se eu precisar Eu tenho 16 de treinamento no Valverde E agora meu jovem aprendiz de FIFA Mobile Que aprende no lugar como o melhor O Rafael não é qualquer no FIFA Mobile não Ele é o melhor E só se for o melhor em fazer treparela Porque eu não gosto do Neymar Mas isso aí que você fez É ridículo né Calma casa grande Você não viu que o Mbappé chegou no time cara Mbappé e Neymar junto não vai dar briga mano Os caras não vão saber conviver Tem que tirar Vamos colocar aqui esse Salah só de bobeirinha Mano, se bem que essa carta do Salah é boa né Poderia ter investido nela Vamos colocar esse Salah aqui só de bobeira no lugar do Neymar Pro Neymar ir pro banco E a gente conseguir negociar ele Bom Neymar, foi bom o nosso tempo enquanto durou O Neymar vai ser negociado aqui Vamos ver se eu consigo vender esse Neymar né Coloquei num preço razoável Bom, eu vou colocar o Neymar aqui pra vender Pra tentar sair rápido mano Liquidação Tem ali o Neymar por 147 milhões que colocaram O meu tá 140 milhões É, coitado do Neymar Não tá valendo mais nada né cara Isso aqui é um desrespeito com o Neymar Ô Mbappé Mas olha só, eu tô tirando o Neymar do time Porque eu sei que você é briguento Se você que esse símbolo aí da Rede Globo Não começar a jogar bola Você vai ser o próximo a ser mandado embora Tá bom Mbappé? Eu tô até feliz né Que agora o Neymar vai ser mandado embora Agora eu tô feliz O meu salário vai aumentar né Não vai aumentar nada casa grande O teu salário não vai aumentar Porque a gente vai investir o dinheiro do Neymar Em novas peças E deixa eu ver O que que é esse evento aqui Prorrogação galera Esse evento prorrogação aqui Que dá um jogador de 70,95 Vamos ver Ah, veio o Yuri Alberto aí hein Toma Nossa, tiramos ali ó Raidara Nossa mano Eu vou pegar esse Wendel aqui ó Aí você vai ajudar muito Com certeza você vai ajudar muito aí Você vai jogar no quinto banco do Ferro VFC Cara, enquanto o nosso Neymar tá vendendo E eu não tenho um jogador melhor Vamos dar uma investida nesse Salah aqui né cara Esse Salah aqui dá pra gente dar uma melhorada nele Cara, o Salah tá nível 1 E já tá com 100 de geral Essa carta do Salah é boa véi E é uma carta também 5 barra 4 Ele bate bem com as duas pernas O Casagrande sabe que eu tô gostando desse novo time do Rafão É, sim o Neymar vai ser muito melhor Vamos ver Coloca o time pra jogar aí pra gente ver Beleza Vamos jogar uma partida enquanto o Neymar tá vendendo lá Bora, primeira partida do dia aqui Testando o Salah no lugar do Neymar Casagrande gostou hein Mas vamos ver se o Salah vai brocar Salah pra brocar Já o primeiro lá dentro O Salah pra bater Defendeu Ah, se fosse o Neymar ali faria Aí o Rode tomou Tensão bola na área Zinedine Zidane Afastou o zagueirão E aí veio o Corinthians Oi o Corinthians Drogba Mano, se eu tomar gol do Drogba Aí se aposenta Essa carta do Drogba Ninguém gosta dela Literalmente nenhum jogador de FIFA Mobile Gosta dessa carta do Drogba E aí vem Ronaldo Tensão Ronaldo Parte o Ronaldo Fez a lambreta Jogou na área Mbappé pra bater Caraca Gostei hein desse Ronaldo aí Essa conexão Ronaldo e Mbappé O cara mandou ali um negócio Vamos mandar um joinha né mano Aí game is fair play Aí shoulder bag Neuer de novo Que pressão Olha o shoulder bag Nossa senhora Minha nossa senhora de fato Bora Daniombo Vamos lá meu irmão Cara eu vendi o Neymar Pra investir em você Daniombo Na moral Se você não jogar bola Aí você tá de pai assada né Você tem que fazer um gol Igual você fez na seleção brasileira lá Que você canetou meio time Olha mano Esse Rodrigo do cara aqui é liso cara Donnarumas palmou Drogba Nossa senhora Que Jesus da Galiléia Donnarumas tá catando mais Que o Jaguatirica Aí o Ronaldo Nossa o Hummels aqui chegou O meu Ronaldo é do governo Não é o Ronaldo Prime não Meu Ronaldo é o gratão né O gratão que não é tão bom Mas já quebrou o galho Casagreb Melhor que o Neymar Ele é né Eu tô desde o Grécia Que se tirou o Neymar do time Primeiro tempo aí Zero a zero Nada de bom Lá vem o Ronaldo Nazário Deixou no Daniomo A responsa cai no pé do Dani Umbro Pra bater Tem que fazer o gol Você tá no lugar do Neymar Você vai ter que blocar O Neymar representava Aí tem o Hernandes A bola em cima Nossa senhora Não tá saindo nada Hoje que preste Cadê o Mbappé? Cadê o Mbappé pra resolver? Já fez eu mandar o Neymar embora Agora resolve o Mbappé Vai lá Mbappé Eu quero ver você parar dentro do gol Olha o Mbappé Na moral Esse Mbappé aqui Eu investi as minhas cuecas nele Tem que resolver Nossa senhora E tá resolvendo hein E tá resolvendo hein Nossa senhora Quase que o Mbappé Fazer um golaço E aí a bola boa Atenção Subiu Quem é que chega Ninguém chega Menassando de fato Mas a bola rebimbocou na área Casa Grande não sobrou pra ninguém Vambora o Walker Bota a bola no chão Nossa mataram o Ronaldo ali Não tem falta meu irmão Teram um supapo no Ronaldo ali Bora time É o último lance Vamos Ronaldo Resolve Ronaldo Pelo amor de Bora Salah Resolve aí pra nós cara Você entrou no lugar De sagrado do Neymar Meu irmão Bora Dá no Zidane Nossa senhora É os trapalhões aqui O cara botou ali no final Ali a tropa em choque Né mano Botou a A carreta furacão ali Na substituição Salah A bola na área Cinco minutos Seu juiz Cinco minutos é jogo hein Se ele acabar rápido Esse jogo não tem Nossa senhora Bora Zidane Tem cinco minutos Já cresce Me dá tempo Dani Homo Bota o Ronaldo Ronaldo Seu juiz Não apita seu juiz Que dá tempo Não apita seu juiz Ah seu juiz Cinco minutos Nesse jogo Cinco minutos De acréscimo Nesse jogo Não vale nem um segundo Cara Não gostei Casagrande Desse juizinho Extremamente fraco Casagrande É juizinho né Falou que ele é cinco De acréscimo Deu cinco segundos E o nosso Neymar Que tava vendendo Barateza Até agora nada Ninguém tá com verba Pra comprar o Neymar Oita Cheio de carta boa Que barata agora mano Olha essa carta do Vinícius Júnior 44 milhões Messi por 114 milhões O Pelé meu irmão Pelé tá barateza Cadê? Tem o Bob Charton Ah não o Bob Charton meu irmão Vou ter que comprar pro meu time o Bob Charton meu irmão Em homenagem ao Hendrick Não tem a carta do Hendrick Mas eu vou comprar o Bob Charton velho Aí ó O ídolo do Hendrick aí ó Mano esse velhão aqui no meio Deve jogar melhor que o Que o Dani Olmo né cara O Dani Olmo não tá jogando nada Bora família Deixa eu ir comprando o Bob Charton E vendendo o Neymar E vamos abrir um pack aqui né cara Vamos abrir um pack só pra dar uma extraída na cabeça Vai que do nada vem uma coisa boa pra nós Nunca vem Mas vai que vem Porque tá demorando vender o Neymar O Bob Charton eu acho que o Hendrick Comprou todas as cartas do Bob Charton do jogo Espanha Lateral direito Ah meu Deus É sempre a mesma carta velho Não dá De marco Eu não tenho 300 cartas dessa Eu tenho 300 O negócio é já mandar pra frente e trocar aqui E tentar uma coisa melhor Vamos casar grande Vamos acreditar Vamos acreditar que pode vir coisa boa Mano eu tô com uma zica velho Eu só queria um Brasil Opa Maldini Florenzi cara Bora mais uma troca Eita travou Travou pode ser coisa pesada Argentina Maradona Volante Lendário Estudiantes de La Paz Verón Verón Não Cara Nunca vem nada que presta Nesse jogo Lazarento Cara Não dá Não dá Aí não dá Aí é palhaçada Meu Deus Vendemos Vendemos alguma coisa aqui Neymar Meu Deus É Bob Charton Bob Charton chegou É ele Bob Charton Bob Charton Agora falta só comprar o Hendrick Será que já tem a carta do Hendrick Tem o Hendrick Mas é o Hendrick Sueco Beleza Daniel Você vai esquentar banco Pro Bob Charton Que entrou aí no meio E aí que eu quero ver Ronaldo e Bob Charton Agora eu gostei Agora eu gostei Olha o Bob Charton Olha a passada do véio Meu irmão Mas esse véio tem as caras De uns 70 anos É perigoso Dar um bico de papagaio No meio do jogo Os caras Chegar firme no véio ali Quebrar os ossos Não sei mano Ele tem cara de bem véio Mesmo esse Bob Charton O maluco tem 70 E aí o Neymar Que tá fazendo falta Ô Neymar Você sai do meu time Pra meter gol em mim Tá fazendo a vingança Lá nos guris do Grêmio Mano O Neymar gremista Tá punindo Bora Bob Charton Resolver Bob Charton Johan Cruyff do outro lado E Bob Charton Bora Ativa o modo aí Ídolo do Hendrick Bob Charton Bora no Ronaldo Ronaldo fenômeno Ronaldo botou a lambreta Pra trabalhar Ó o Bob Charton Aí Bob Charton Meu Deus do céu Quase que o Bob Charton Resolve Aí o Ronaldo A lambreta do Ronaldo Vai achar o Bob Charton Meu Deus Ronaldo Era pra chutar Ronaldo Porque fiquei ali Querendo tocar pro Bob Charton Pra fazer bonito Vamos ver se no final da partida Pelo menos já vendeu o Neymar Também né cara Pô ninguém tá querendo Meu Neymarzinho não Tão tirando meu Neymar Pra nada E aí O Neymar ninguém quer É no ambiente O Neymar Onde ele chega Ele transforma tudo Só em pagode e cervejada Cala a boca Vai falar do Neymar aí Lá vem o Salah Ah seu juiz Acabou pros guris do Grêmio Agora eu quero meter um gol Com o Salah Nossa que péssima troca Que eu fiz Eu perdi o Neymar Pra comprar o Bob Charton Meu Deus O que eu sou um anta Olha o time Que eu estraguei meu time Vou ser xingado nos comentários Vou me chamar de burro Menezes Isabel Burreira Lá vem Zidane Inversão de bola Vai achar o Mbappé Vamos Mbappé Resolve Mbappé Resolve Mbappé Resolve Mbappé Mbappé pra batida Gol Mbappé Maravilhoso Nossa senhora Aí gostei Aí valeu cada centavo do investimento Essa tartaruga ninja aí foi cara Vai Zidane achou Ronaldo Ronaldo fazendo a brincadeira Ronaldo vai fazer a brincadeira E gostei Achou o Salah Aí Mbappé Aí a sua Mbappé Capricha Mbappé Olha Mbappé Olha Mbappé Olha Mbappé Olha Mbappé Pra bater Mbappé Desviou Atenção Perigoso O Mbappé quando chega É perigoso Tá bom Casagrande Se bem que eu tô com saudade Do Neymar né O Neymar ajudava Ali na ponta direito O Neymar tava bom Agora você vai elogiar o Neymar né Agora que a gente tá Com esse Salah do Paraguai aí ó Mano o que eu fiz Colocando esse Bob Charlton No time aí cara Pô Hendrick Todo respeito Mas esse cara não joga a bola não Calma Bob Charlton Bob Charlton Bora Mostra porque você é ídolo Do Hendrick Bob Charlton Ele é perigoso Bob Charlton Na entrada da área Bob Charlton Nossa se passasse era gol hein O Bob Charlton quase meteu dele Aí Mbappé Achou o Zidane Zidane Meu Deus cara Fui tocar não tocou Fui tocar não tocou velho Mano o cara quitou ainda da partida velho É um sinal verde pra sair um gol do Bob Charlton Bob Charlton Girou Bateu Bob Charlton Ele resolve Bob Charlton Mandando a sambadinha brasileira O Calvão amassou meu irmão Bob Charlton aos 79 anos de idade Cadê o cameramen Esqueceu de filmar velho Botou a bola lá dentro Bob Charlton pra virar o jogo Eu falei cara Tinha que trazer o Bob Charlton pro time Aí ganhamos o jogo rapaziada Ganhamos o jogo 2x1 Foi só o Bob Charlton chegar Agora senhoras e senhores Deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Eu tô de saída Porque eu vou ali Ver os highlights do Bob Charlton Vou assistir lá Adeus E até o próximo vídeo